Esconde-nos na Tua glória, Senhor, onde nada mais importa Sim, Senhor Eu vejo o Senhor assentado no trono Vejo o Senhor alto e sublime Ao som da Sua voz Me arrependo e me prostruo Eu ouço serafins Dizendo uns aos outros Santo, 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 Santo Santo é o Senhor Toda a terra está cheia da Sua glória Santo, Santo, Santo Santo é o Senhor Toda a terra está cheia da Sua glória Sua glória Sua glória Sua glória Sua glória Sua glória Eu vejo o Senhor Ele veio ao meu encontro Toca nos meus lábios Remove a minha culpa Ao som da sua voz Me arrependo e me prosto Eu ouço os serafins Dizendo uns aos outros Santo, 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 Santo é o Senhor Toda a terra está cheia Santo, Santo, Santo é o Senhor Toda a terra está cheia Sua glória 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 Eu vou dar e eu vou dar As vossas cabeças Para que entre o rei da glória Jesus o rei da glória Forte e poderoso Poderoso nas batalhas O seu manto é de sangue Os seus olhos são de fogo de glória Fogo de glória Fogo de glória O Senhor o rei da glória Jesus 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 Vem Senhor E cura-nos nessa noite Senhor Com a Tua glória Com o Teu poder Desarma-nos Senhor Nessa noite Aplausos Obrigada.